Olá, meu nome é João Vitor e faço parte do time da DMV Technology. Hoje vou mostrar como controlar seu OBS remotamente usando seu celular. Caso você não tenha experiência com streaming, mas deseja aprender um pouco mais, desenvolvemos cursos gratuitos que possuem diversas dicas e informações para quem está dando seus primeiros passos com transmissões ao vivo e criação de conteúdo. Se deseja saber um pouco mais sobre esses cursos, o link vai estar logo abaixo na descrição. Continuando com o vídeo, primeiro vamos precisar instalar o plugin OBS WebSocket em nosso OBS, para que seja possível controlá-lo remotamente. Vamos acessar a página do plugin no GitHub, vou estar deixando o link dessa página aqui na descrição. Mais abaixo vamos ter os links para realizar o download de acordo com seu sistema operacional. No meu caso, irei baixar o instalador para o Windows. Agora, para instalar o plugin, vamos clicar aqui em Next. Nessa janela você pode escolher onde ele irá ser instalado. Não é preciso instalar ele na mesma pasta que seu OBS. Vamos clicar novamente em Next e agora basta clicar em Install, que a instalação do plugin será concluída. Agora, vamos abrir o OBS para ativar o plugin. Vamos clicar em Ferramentas e depois WebSocket Server Settings. Com isso, irá abrir essa janela com as configurações do plugin. Para ativá-lo, basta selecionar a primeira opção, Enable WebSocket. Podemos também colocar uma senha para proteger o acesso remoto, ou estar desabilitando a autentificação. Agora, no celular, vamos instalar o aplicativo Stream Control. Com o aplicativo já aberto, vamos clicar nesse botão de Adicionar, aqui no canto direito, e selecionar a opção OBS Studio. Agora, clicamos em OK e selecionamos a conexão. Aqui, damos o nome a ela e clicamos em Submit. Agora, basta abrir a conexão e vamos conseguir controlar o OBS remotamente. Nessa tela inicial, podemos iniciar uma transição ao vivo ou gravação. Selecionando a aba de áudio aqui embaixo, vamos ter acesso às fontes de áudio, podendo reduzir o volume ou desativar alguma fonte. Agora, na aba de cenas, podemos fazer a transição entre elas. E na aba Sources, vamos ter acesso aos recursos da cena que está ativa no momento, podendo editar ou excluir algum vídeo ou imagem vinculado a ela. Lembrando que aqui na DMV, temos planos de Steam ao vivo, com o player próprio, com transmissões simultâneas para redes sociais e outras funções. Caso deseja saber um pouco mais sobre esses planos, estaremos deixando o link logo abaixo na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Obrigado e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!